Seja o coração alegre Sempre a transbordar louvor Pois o nosso Pai Celeste Mostra-nos o Seu amor Sempre alegre, sempre alegre É o viver do bom cristal Mãe renuncio pleno Brota-lhe da salvação Temos proteção nas lutas Deus nos toma pela paz Sua sempre eterna graça Damos forças na aflição Sempre alegre, sempre alegre É o viver do bom cristal Ó que renasce o pleno Brota-lhe da salvação Sempre guiará os justos Com o amor em sua luz Juntos serviremos todos Ao amado e bom Jesus Sempre alegre, sempre alegre É o viver do bom cristal Ó que renasce o pleno Brota-lhe da salvação 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 Brota-lhe da salvação